Bora pescar gurizada! Olha aí o que me espera já, mas a gurizada, assim que é luxo! Você chega para pescar, os caras já estão prontos! Fala gurizada meu, muito bom dia para vocês! Estamos em Mafra, Santa Catarina, e aí? Bom dia! Só no mate, que moletom bonito hein! Beleza! Então gurizada, chegamos em Mafra, não está chovendo, mas está 12 graus, que outubro hein! Estava 35 semana passada, hoje está 12, vamos lá! É a época do traíra, é hora de nós pescar! Estou aqui, vim conhecer o Rogério aí, um seguidor do canal, e bora pescar né gurizada? Bora pescar! Ei tia, tomando mate já cedo! Me esperou bem aí o matezinho! Tranquilo? Oi Felipe! Tranquilo cara? Tranquilo? Beleza! Fala galera! Está aí ó, parceiro aí ó! Começamos bem porra, já conseguiu botar os dois cara! Já está pronto já! E aí gurizada, para vocês é a introdução, mas para nós já é meio dia! Se liga no ranchinho aí ó! Olha que coisa caprichada rapaz! Olha só! A gente veio aqui para dar uma conhecida! Estou pensando em reunir a galera de Santa Catarina, fazer um encontrinho aqui! Vamos ver se esse final de ano acontece aí, pelo menos em uns 10 cabeças, 15 cabeças aqui para a gente passar um final de semana! A gente já pescou, deu uma batida, manhã toda aí, agora começou a chover! Já estava previsto uma chuva, está uns 15 graus hoje, bastante frio! E acompanha aí que vocês vão ver o peixinho bom! Vamos lá, fazer um churrasquinho agora! É ou não é? É isso aí né! Vamos que vamos! A carinha está aí já! É só meter brasa! Então vamos! Demorou, mas entrou! E é bonita! Caramba velho! Que persistência! Vamos ver se vamos tirar ela! Tá agarrada! Faz mais de 3 horas que a gente está batendo isca! Deixa ela cansar bem que é uma traíra, não é grandona mas é uma boa traíra! Eita! Está levantando ela aqui! Vamos lá, para tentar tirar ela aqui! Pegar a vulga! Só não posso perder ela agora que eu já fiz todo esse fuzuê! Vem cá! Está bem... Está bem fisgado! Está bem fisgado! Aí guri! Está aqui ó! Bonita traíra cara! Caramba! Que insistência irmão! Graças a Deus! Nossa! Bom tarde cara! Ali sim! Só escutei o estouro de lá cara! Cara! E ela bateu certinho cara! Ela bateu do jeito que tem que bater! Não errou a isca! Bateu para comer cara! Bateu! Olha aí! Que linda traíra! Já que tem o remo aqui, vamos medir né! Só para... Só para desencargo de consciência! 48! 48! 48! Para quem não conhece isso aí é o Felipe galera! Saltfish Brasil! Valeu a pena vir no Joinville já! Caramba! Não! Já valeu! Já valeu o passeio né cara! Valeu o convite! Parceria! Aí pegar uma traíra bonita ainda é mais que isso! Deixa eu ver galera! Aqui é a insistência! Nós estamos o que? Umas 3 horas! Quase isso! Sem simplesmente nenhum... E olha só! Olha só! Olha só! Solto! Estava só encostado! 3 horas sem nenhuma noção! Absolutamente nada! Nenhum rebojo! Nada! Por isso que não da para desistir aí ó! Que bela traíra! Aí galera! Primeiro agradecer né! Beleza! Obrigado pela parceria por me convidar! É nóis! Obrigado ao brother do caiaque! Como é que é? Lucas! Lucas! Obrigado aí por tu... Tu não tá aqui né! Sei que tu tá compromissado! Mas obrigado por ter... Fornecido teu caiaque pra gente fazer essa pescaria! Deixa eu aproximar aí! Vamos fazer a soltura! A bonita traíra aí ó! Vamos lá! Vamos dar a vida pra ela aí! Pra gente vir buscar ela daqui uns dias hein! De novo! Fazer assim! Se ela não me der um banho eu agradeço! Porque tá frio gurizada! Solta minha filha! Olha aí ó! Que coisa mais linda! Que bicho lindo! Foi simbora! Deu! Show! Vamos lá! Vamos atrás de mais! E é gurizada! Pescaria tem disso ó! Deu pra pescar só aquele tempo de manhã! Agora ó! Chuva que Deus manda! Não parou! Não vai parar! Já tava previsto! Já estamos botando os caiaques em cima aí! É ou não é? É isso aí! Tem que gostar muito! Tem que gostar muito! Mas muito! Frio e chuva desse tipo e nós aqui! Mas beleza! Já deu pra conhecer o lugar! Deu pra pegar um peixinho! E provavelmente voltaremos em breve! Num bom dia de sol! Pra pegar umas outras! Feito! Como é que é o... Fala do teu canal! Como é que é o nome lá no teu canal? POP Pesca Esportiva! POP! P-O-P-P-I! P-O-P-P! P-P! POP Pesca Esportiva! E no Instagram? POP Pesca Esportiva também! Mesma coisa! Então dá uma olhada aí! Aproveita! Aproveita! Dá uma olhada aí! Segue o homem! Volta e meia saem umas traíras boas! Volta e meia! Só uns videozinhos de traíras! Feito! Então tá! Agora vamos voltar! Querendo ou não! Eu tenho ainda uns 140km pra fazer de volta! De chuva! Com chuva! Olha! Dei prejuízo pro homem ainda! Que lanterna velha! Tu foi botar sozinho né? O caiaque se tivesse esperado! Pois é! Ansioso do caralho! Eu tava querendo esperar o meu tremo! Acontece! Valeu gurizada! Até mais! Tchau! Fui! Canari zeis! Cinco approvedo aqui, Pera見て! Tchau! 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 Tchau teis! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto